Salve, salve, eu sou o Julio E eu sou o Flávia E hoje a gente tá aqui pra estar reagindo a Meu Deus, calma lá Deathstroke, é o lábio Deathstroke ou Deathstroke DC Comics, contrato fechado Do Crono Crono, eu já vi algumas músicas dele Na verdade eu acho que eu vi uma música dele que foi do Acasa Eu não conheço Você não conhece? Eu acho que eu vi uma música dele que foi do Acasa Foi do Acasa, que foi muito bom por sinal E bom, eu não sei nem do que se trata Pra falar a verdade, porque eu não sou muito de DC Comics Então eu não acompanho muito Então eu sou muito perdido nesse meio Eu também não Mas então vamos descobrir quem é Ou se, quem é o grupo, eu não sei O que se trata, mas vamos lá 1, 2, 3 e... Play Teczinho Pronto, tinha um personagem, um caramba também Eu não lembro, eu Eu não lembro Quem? Tá esquecendo o nome Eu não sei Deadpool Deadpool É verdade Parece um pouco O personagem É 30% Parece que você não sabe Exterminador 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 Não sei se tem Pergir Um soldado de renome Mas que perfeito pra guerra Um experimento militar Que faria minha mente E o meu corpo mudar Me lembra Porto América Mas quebra Não sei se tem Mas era do rango? Eu não sei, mas eu acho que ele parece em Aro, se não me engano Era Eu acho que ele parece em Aro, Sena Ganga Eu acho que ele sempre ia Não sei o que era isso É uma série Eu acho que hoje é filho, mas eu não ouro muito Caraca, é super lindo Ele é muito lindo É, parece ser lindo Legal, sensação Ele absorve o poder dos outros A única forma de vencer que você tem é me matar Se me prender eu vou fugir Se me matar o Batman morre O que pretende fazer? Anda logo, escolhe, escolhe Eu não mato pessoas Eu também Ah, ele é um... Mas eu estou de alguém que eu falo Ah, eu sei Eu estou de alguém que eu falo Eu acho que essa é isso Eu acho que eu me prendo jamais A mente de vilão, mas no fim tem quem sou O nome e sei do Willow O que é isso que eu conheço? De zu... Eu conheci o number of the guy Acho que ele pareceu em Aro Tipo, era uma série mesmo É uma animação Acho que ele conheceu o number of the guy É a coisa do que eu conheço Eu amo os canobrejueiros Mas a edição, então O que é isso? 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 Olha essa de cima A-Carga Confesso que eu tenho uma bojada Eu também, mas várias personagens são legais Ele lembra muito Deadpool Ele lembra muito o Deadpool mesmo Só que eu acho que ele é vilão mesmo O Deadpool ainda é um anti-herói Não, acho que ele é anti-herói também Não sei se ele é anti-herói Ele parece ser tipo Pagou, ele vai lá e mata Então parece ser muito um vilão Não considero ele um anti-herói isso Mas é muito interessante Parece um personagem muito legal Porque é interessante Se você tiver mais algum rap Do Disterminador Ou algum vídeo explicando a história dele Algo do gênero assim Pra gente estar sabendo mais sobre esse personagem Que eu não lembro se ele já apareceu Mais músicas da DC Comics também? Pra gente entender melhor o universo Sim, é verdade, mais músicas da DC Comics Pra entender mais o DC Universe Eu sou muito fã da Marvel E até mesmo eu sendo muito fã da Marvel Tem muita coisa da Marvel que é Dos quadrinhos que eu não sei Se você também tiver da Marvel Algo do gênero de quadrinhos, manda Que a gente vai estar junto Mas agora falando da música O Kuro não tá de parabéns Porque não tem um rap ruim Que a gente vai falar com ele Eu achei o refrão muito bom Porque é na cabeça Fica E ele... Tá todo mundo fazendo essa pegada de rock, né? Exato É... O Enigma revolucionou Revolucionou O Rap Geek que tá virando Antes era... Foi de Rap Geek pra Trap Geek E de Trap Geek foi pra Rock Geek É incrível, incrível Tá muito bom mesmo Sensacional Parabéns ao Kuro e toda a equipe Que eu não sei quem é Mas eu estou indo ver agora Quem que foi que editou Quero saber quem que foi que editou Edição por AMV Lu A Lu Editor Não conheço Mas tá de parabéns Mixagem Masterização por... Da Neretek Também não conheço Voz pelo Crono Letra pelo Crono Dubneio pelos Zerado E o Beat pelos EG É uma equipe que eu não conheço Mas tá todo mundo de parabéns Se realmente for adição Então ficou absurdo Absurdo E tá de parabéns E é isso Espero que você tenha gostado do vídeo Se inscreva no canal Deixa like Comente sugestões de vídeos pra gente estar reagindo Segue no Instagram que tá na descrição E é isso Tchau Bye Tchau